Esses dias eu vi um negócio acontecendo que eu imaginei o zóio na hora fazendo, que era um maluco pulando abraçado com outro cara, que eles pulam de cima de um prédio, aí o primeiro cara ativa um paraquedas e solta o outro maluco, e aí o maluco tá caindo e você fica, caralho, fodeu, e aí ele ativa um paraquedas de novo. Deu nada assim? É, sim, pulando de cima do prédio. Tem um que é um vídeo muito trágico, eu diria, que é um cara que compra um paraquedas, sei lá, no Mercado Livre, vai na beirada da varanda, assim. Não, mas tipo, tava a mulher e o filho chorando, né, mano? Não, é pesado isso aí, mano. Imagina a ideia, vindo no meio de um churrasco, tá aí, vou comprar um paraquedas. Vou pular da varanda do meu prédio. Mercado Livre, né, paraquedas, só foi usado uma vez. Desenrolei certinho. Tá maluco, tá maluco, tá maluco. Mas você já saltou de paraquedas? Eu já saltei. Nem tem coragem. Foi de boa? Maneiro pra caralho. Não foi com o Suplicy lá, não? Quem que foi o cara? Não, foi com o Bruno Covas. Bruno Covas. Isso, Bruno Covas. É. Pô, foi maneiro, porque tu nunca pulou de paraquedas? Já, bô? Ah, bem. Tipo, quando eu falei assim, se eu completar um milhão de inscritos, eu vou pular. Daí eu completei e fui, entendeu? Daí eu fiz o desafio. Tu foi onde? Lá em Minas ou aqui? Foi em Boituva. Boituva. Inclusive, o cara reconheceu eu, né? Tem até um vídeo na internet. Ele reconheceu. Eu não sabia que ele reconheceu, mano. Na hora assim, eu achei que era uma pessoa normal. Imagina se ele resolve fazer uma pegadinha contigo. Não, não. Enquanto tu tá querendo. Ele entra na sua orelha. Não vai pegar, viado. Putz. Fudeu. Não, mas na mente dele, ele já tava gravando tudo, porque aí tinha uma... No pulso, tá ligado? Eu não imaginava que ele ia fazer uma trollagem comigo, mano. Daí ele falou pra mim, porque tipo, foi a minha primeira vez o salto, tá ligado? Tipo, eu falei... Ele falou assim, pra você saltar, mano, ao que tiver mais de 110 pés, você puxa. E eu não tava entendendo nada. Eu só ia puxar a hora que ele desse um toque em mim. Daí a hora que eu puxei, saiu na minha mão o bagulho. Nossa! Tavam vídeos aí no YouTube, mano. Que filha da puta! Nossa, que cuzão, velho! O que ele indicou pra mim era a falsa cordinha, tá ligado? Puta que pariu, cara. E eu que não entendo nada, tipo, só vai, né? Daí eu fiquei desesperado no vídeo lá, mano. Achei que ia morrer naquele dia ali, mano. Que filho da puta, cara. Daí quando a gente caiu de boa lá, daí falou, você não é o cara das pegadinhas? Hoje foi você. Muito bom, velho. Isso que é foda, né, mano? Muito bom, velho. Muito bom demais. O cara é bom de gênero, velho, velho, velho. O mais lançado do vídeo foi o cara falando assim, bate asa. Tipo, eu vim, bate asa, eu fiquei assim, ó. Não, não pode. É que, bom, eu achei que era pra virar o parapente, o bagulho assim, né, mano? Alguma coisa que interferia. Eu nunca pulei, eu não sei, mano. Ô, vamos pular de paraquedas? Não. Vamos, 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 vamos. Só se você for o instrutor, eu vou. Não, não posso ser instrutor, cara, e aí o Nordo vou morrer, porra. Aí, faz um vídeo já, ó. Mas, galera, você tem valor de calcura? Mano, eu deixar um bagulho aqui pra galera que quer pular de parapente, paraquedas, assim, eu acho que a parte mais ruim é quando é a queda, porque é muito vento na cara, entendeu? Tá falando o que? Quando sai do avião? É. Então, quem vai primeiro, a vez, assim, eu recomendo pôr um capacete, óculos, que tampa tudo. Mas você não tava com óculos? Eu tava com aberto, mano. Eu também tava com aberto. Você é boa, eu não tava. Aí é loucura, porra. Mas, assim, falam que por ser a primeira vez, você não pode usar capacete. Pode ter sido uma fake news e tal, mas eles falam que é porque você pode se desesperar e com o capacete você bate no instrutor e apaga ele. Então, nas primeiras vezes você não pode... Então, o capacete eu acho que é mais por causa do quê? Do vento? É, pra mim, a parte mais fodida foi a hora da porta. É, pra mim, essa é a pior hora. Não, porque às vezes eu sentia falta de arma, muito vento na cara. Não tem opção. Tipo, eu vi e... Não, se o cara não me empurrar no ar, não. Não, aí o cara fica meio abaixadinho, assim, na porta, e ele fala assim, ó, metade do pé pra dentro, metade pra fora. Só que aí o meu pé tava escorregando, eu tava assim, caralho, se eu escorregar na hora errada, fudeu. É. E ele falando, não, cara, a gente tá perfeitamente tudo sob controle. E eu me cagando. Depois que eu pulei, aí... Tu fechou o olho? Não. Ah, nem lembra, rapaz. Nem ia ter dormido no meio do... Não, não, parecia um Battlegrounds, quando você tá pulando do... Ah, sim. E eu olhei... Ai, que legal, eu vou... Vamos, 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 vamos. É bom demais, é bom demais, juro pra você. Eu me cago só. Bora, minha viada. Vamos, vai. Ah, eu tô a mula. Eu só tava com medo no primeiro salto meu, daí depois eu fiz vários vídeos com salto, pá, e foi de boa pra mim, entendeu? Porque eu já sabia qual que ia ser o esquema. É tranquilão. O Beto que tava falando que... Depois, antes dela, uma pessoa foi descer e tentou se agarrar, e aí os caras desceram tudo torto, assim, mas... Entrou cefalo. Ainda bem que é bem alto, dá tempo de se ajeitar, né? É. É, o grande bagulho é tu fazer exatamente o que o cara tá falando, acabou, pô. O grande segredo é... O que que ele fala, tipo... Ele vai, ele fala, ó, faz assim, ó, coloca o... É, verifica aí se o bagulho tá firme, aí tu verifica se o bagulho tá firme. É, ele vai, tipo, passando pequenas coisinhas pra você ir pegando confiança, tá ligado? Aí chega um momento que você tá super confiante ali no bagulho. O negócio é, você tem que saber que na hora... É difícil, mas na hora que for abrir o paraquedas, você tem que tentar fechar suas pernas. Porque senão, na hora que você cai, o bagulho vai... Aqui. Ah, e dá aquela puxada no meu... E aí dá aquela... Ó, quando for, tem que ir com a calça comprida e, idealmente, se eu for de novo, eu vou tacar ele uma toalhona ali na parte da coxa. Não, mas o próprio cara que fala pra roupa boa, né, mano? Pois é. Os sapatos bem amarrados. Já pensou, mano? Vai, sai voando assim o bagulho. Cai na cabeça de uma assim, né, mano? Não, e o legal nesse dia foi que tinha a galera fazendo aqueles saltos coordenados, assim. Então, chegou um momento, a gente tava olhando pro céu e, de repente, 50 pessoas pulam de uma vez só. Fazendo um desenhozinho. Desenhozinho, assim, pô. Os caras segurando na mão, assim, parecendo uma mandala no céu, né? Exato. É bem isso. É bem isso. Muito foda, muito foda. É maneiro mesmo. Bora? Vamos embora? Vai, vamos, viado.